Olá, eu sou o Capixabinha. Venha, quero te mostrar a nossa região metropolitana de uma forma musical. Vamos cantar? Gil, essa música me fez lembrar do tempo de criança que a gente estudava e a professora cantava essa musiquinha pra gente. E você sabia que essa música surgiu em Cariacica? Claro que eu sabia, eu sei tudo sobre a região metropolitana. Então, tinha uma ideia. Já com você, passei com o Capixabinha, com todos os espíritos santos. Vamos fazer paródias com essa música e cantar os pontos principais dos espíritos santos. E falar gostava pra criançada? Vamos! Boa ideia, já topei. Vamos começar por aqui! E a aventura começou ao alvo do convento. Meu cabelo arrepiou com a visão do monumento. Eu fiz oração, pedi proteção de fé e me alimentou. Eu fiz oração, pedi proteção de fé e me alimentou. Muito bom! André, você já foi na Pedra da Cebola? Várias vezes. Amo a Pedra da Cebola. Dá pra gente fazer um monte de coisa. Inclusive, uma paródia. Vamos cantar? Vamos! Andréia, mas vou te confessar. Esse tempo aqui no marco de cano me deu uma saudade da praia. Ué, então vamos à praia. Sério? Sério, agora. Mas a gente vai bem cedinho pra pegar o solzinho da manhã. Que tal? Agora. Vamos cantando? Vamos cantando. O mar é sempre azul na praia de manguinhos. Para o vento, o sol eu chego bem cedinho. Lá vou mergulhar nas ondas do mar, brincar com os caranguejinhos. Lá vou mergulhar nas ondas do mar, brincar com os caranguejinhos. Tia, você não tá com fome? Então, nessa praia linda, nesse céu azul, eu tô com muita fome. E sabe o que me deu vontade, o que me fez lembrar? Já sei. Eu também tô sentindo um chininho de... Moqueca! Vamos cantar? A panela de barro tem a obra capixaba, Mas com queixo e camarão é o pé que não fechada. Adoro comer, assim vou crescer e não vai sobrar nada. Adoro comer, assim vou crescer e não vai sobrar nada. Andréia, eu sei que você adora viajar. Muito. Principalmente com o capixabinho polêmico. Sim, viajo. Mas você conhece Buenos Aires? Hum, Buenos Aires de lá ou daqui? Daqui. Vamos cantar? Vamos. A panela no caminho foi pelos ares logo ali E a pedra do elefante fica em Guarapari Tem vista do mar, passarinha cantar, não quero sair daqui Tem vista do mar, passarinha cantar, não quero sair daqui Gila, estamos cantarolando aqui, eu nem te pergunto uma coisa. Aí pergunta, você é capixaba? Eu sou minera-chaba, mistura de minera com capixaba. Amém, essa filha do carinhoso que você deu. E você tem orgulho de ter o Espírito Santo como a sua terra no coração? Nossa, eu tenho muito orgulho de morar aqui, muito. Bom, então para finalizar o nosso passeio pelos Espíritos Santo, vamos tentar a nossa última vez. Vamos lá. Amém, essa filha do carinhoso que você deu. Amém. 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 Amém.